Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que os barões da pisadinha e DJ Ives respondem empresário sertanejo logo após ele falar que o piseiro e pisadinha é um ritmo passageiro. Vem entender este caso, mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui eu estou me esforçando o máximo para trazer bons conteúdos para vocês diariamente então por isso que é muito bom você se inscrever, deixar o seu like aí para dar essa força para a gente lembrando todos vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom, então sinta-se à vontade aqui em nosso canal. Pois é rapaziada, mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o piseiro e o sertanejo para vocês que não sabem, o G1, um dos principais sites da Rede Globo, acabou fazendo uma reportagem falando que o sertanejo perdeu espaço para o piseiro e para o funk perdeu mais ainda, foi para o piseiro, como vocês sabem aí o piseiro está comandando as plataformas digitais e DJ Ives, os barões da pisadinha Zé Vaqueiro são os grandes responsáveis por isso acontecer e esses caras que estão levando a nossa música nordestina para todo o Brasil e para fora do Brasil também porém, com isso que eles estão fazendo somente com um teclado e um notebook não está agradando muitas pessoas como vocês sabem, recentemente eu já trouxe vídeos aqui falando sobre McFly que ele é contra, ele não é que ele é contra esse negócio do teclado é que ele não acha de acordo com algumas coisas que vem acontecendo dentro do forró e justamente essa parada do teclado onde tem cantores que praticamente mandaram seus músicos embora só para estar tocando ali o teclado e essa treta rolou para caramba e agora essa treta está de volta mas dessa vez com o empresário e dono da Walk Show como vocês sabem, a Walk Show toma conta da carreira de Marília Mendonça, Henrique Juliano Zé Neto e Cristiane, Mara e Maraíza, entre outros cantores mais cedo eu trouxe essa reportagem onde o empresário acabou falando que a pisadinha e o piseiro é um gênero aí muito passageiro que não veio para ficar e ele dar essas declarações não agradou muito o público nordestino inclusive eu trouxe vídeo aqui no canal, postei lá no meu Instagram e várias pessoas foram contra essa atitude dele eu vou mostrar aqui para vocês só um trechinho do que foi que ele falou para posteriormente eu mostrar o vídeo em que DJ Ives e os barões da pisadinha debocharam da atitude dele vamos ler aqui e aqui o G1 ressaltou assim em outra projeção o empresário sertanejo não acha que a grande novidade musical vinda do forró seja duradoura entre aspas não acredito que a pisadinha seja um ritmo que veio para ficar mas ela veio para engrandecer um pouco mais a nossa música popular brasileira ele afirma e parece que essa afirmação dele aí não soou muito bem para o público nordestino e mais precisamente ainda para os cantores que vivem do teclado cantores que estão empregando várias famílias só com o som do teclado daí os barões da pisadinha de DJ Ives vendo esse vídeo aí vendo várias publicações que saíram na internet eu postei esse aqui no canal o canal TV Mão Sertanejo também o meu parceiro Miller também foi lá e postou e várias outras pessoas e eles não gostaram muito bem disso e deixou este vídeo aqui lá nos seus stories vamos ver estávamos falando mal de nós viu DJ falando que a pisadinha vai passar o que você tem a dizer? compre do flex a cabeça vai doer muito ainda muito empolgóis nós estamos passando com tudo chama diferente do que o cara que postou lá acha que nós não trabalhamos nós trabalhamos nós não é preguiçoso não o caio do céu não o caio do céu é água pois é rapaziada como vocês viram aí os barões da pisadinha e DJ Ives meio que debochando dessa aí dessa fala do empresário da walk show e aí rapaziada o que é que vocês acham disso? gente eu acho assim que todo mundo tem o seu momento o Sertanejo teve o seu momento a Rochadeira Baiana teve o seu momento o Batidão teve o seu momento o Brega Funk o Arrocha todos os gêneros tem o seu momento eu acho que é assim se houvesse um respeito de ambas as partes de um gênero com o outro eu acho que todo mundo saia beneficiado nessa parte o Sertanejo sai muito beneficiado nisso porque hoje em dia é algo que eu vi batendo aqui na teca constantemente é o que nós vimos é vários artistas Sertanejos gravando com cantores de piseiro como é que o Sertanejo não é beneficiado nisso eu acho que assim eu acho que soou muito mal essa palavra que ele falou dizer que a pisadinha seja um gênero muito passageiro eu acho que assim a pisadinha não vai ficar fazendo sucesso 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 como tudo nada nessa vida é pra sempre porém o que meu amigo André Teclas falou se passar mais nós vivemos esse momento então assim temos que respeitar respeitar o piseiro o som do teclado e assim por mais que o cara ache que isso seja passageiro ou que não vai pra nota nenhum eu acho que a opinião da gente quando você tem uma opinião que acha que vai machucar outra pessoa nós devemos ficar pra nós mesmos essa fala do empresário da daorque show saiu muito mal colocada assim as palavras dele mas essa é a minha opinião deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham disso tudo pelo seu comentário ele é super importante estamos juntos eu espero vocês no próximo